Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus se quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus se quer salvar Meu Deus, nós estamos em Tua casa, nós estamos em Tua presença É uma manhã maravilhosa, é uma manhã de santa ceia É uma manhã, ó Deus, aonde nós vamos participar do Teu corpo Aonde nós vamos participar do Teu sangue Oh, e essas são as três bênçãos que o Senhor nos oferece Ao participarmos do Teu corpo e do Teu sangue Oh, a Sua vida está em nós Ressuscitaremos com o Senhor na ressurreição do último dia Jesus, e sabemos que o Senhor estará conosco para sempre Aleluia Oh, fale para Ele agora como é bom estar em Tua casa, Senhor Levante a Sua voz agora e fale para Ele, Jesus, como é bom estar em Tua presença Eu quero nesta manhã Te glorificar, eu quero nesta manhã Te adorar O Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico Isso não seja acanhado agora, é hora de um quebrantamento A palavra de Deus lá diz que Deus, Ele vem para perto daqueles que tem coração quebrantado Ele salva os contritos de espírito Oh, aleluia Jesus, Jesus, atende o clamor da minha irmã Atende o clamor do meu irmão Que esta pessoa possa hoje sair deste culto Desta reunião dizendo Que o Senhor a atendeu Que o Senhor a atendeu Jesus, que esta pessoa hoje te glorifique Através dos testemunhos Das maravilhas Dos sinais Que seguem, oh Deus, a Tua palavra Levante as mãos aos céus E declare comigo o Senhor Jesus Eu creio Que esta reunião Foi preparada Para que eu fosse abençoado Obrigado Jesus E aplaudo mais forte que você pode A Ele Bem forte ao nosso Senhor E ao nosso Salvador Jesus Glória a Deus Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada Em 2 Coríntios capítulo 4 O versículo 13 Eu queria falar para você Sobre dois tipos de espírito Que o grande apóstolo Paulo Ele falou na Bíblia Sagrada Então agora no início Eu vou usar o 2 Coríntios 4, 13 E o 2 livro de epístola Que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo Capítulo 1, versículo 7 E depois nós vamos meditar aqui E já já nós vamos participar do que pessoal? O que é hoje? Santa Ceia, isso mesmo Mas vamos aqui pessoal 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje Dizendo, essa palavra foi para mim Você vai sair daqui hoje com a sua benção Eu creio nisso Deus usa bastante o pastor Michael em cura divina Quem já viu o missionário Quando ele ia orar O missionário ia orar assim Ele dizia assim Una minha fé agora com o pastor Jaime E com o pastor Michael Quem viu bastante isso acontecendo na televisão Pois é Sempre o pastor Jaime pedia para mim orar sobre o que? Cura divina Sempre Então eu já vi curas pessoal assim Milagrosas Sobrenaturais Mas coisa grande mesmo Coisa grande Instantaneamente Eu já vi cego enxergando na minha frente Eu já vi paralítico levantando a cadeira de roda E tendo que mudar Só escuta isso Tendo que mudar a carteira de trabalho dele como deficiente Voltou a trabalhar e sustentar a família E então eu creio em milagres Eu creio em sinais E Deus quer fazer algo na sua vida ainda hoje Amém? Mas vamos para a palavra que Os sinais são depois da palavra Segundo os Coríntios 4, 13 diz assim E temos portanto O mesmo Diga comigo aí Espírito de fé É sobre isso que eu vou falar Como está escrito Cri Por isso falei Nós cremos também Por isso falamos Agora desculpa O pastor Michael geralmente não faz isso Mas vamos a segunda Epístola de São Timóteo 2, 7 Para ver o segundo espírito Segundo Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Isso Depois eu vou dar uma parada A gente vai meditar aqui bastante Segundo livro de Epístola de São Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Diz Porque Deus não nos deu Olha o segundo espírito aí Espírito de que? Temor ou medo Mas de fortaleza De amor e de moderação Pronto Então o apóstolo Paulo Ele falou o seguinte Que a gente tem que ter o mesmo espírito De fé Nós sabemos que a fé Vem por ouvir e ouvir o que? Isso Então quando você está ouvindo A palavra de Deus Você está escutando a pregação Do Santo Evangelho Naquele momento Você começa a receber Esse espírito de fé Você começa a ficar espiritualmente Com confiança Espiritualmente você começa a ter aquela certeza Mas ele falou aqui uma coisa interessante No 2 Coríntios 4, 13 Você manifesta esse espírito de fé Por aquilo que você fala Já que está aqui na tela Olha que bacana Temos portanto o mesmo espírito de fé Como está escrito Cri por isso o que? Isso A pessoa que ela tem fé Você vê claramente na Bíblia Sagrada Que ela demonstra Você consegue diagnosticar Quem tem fé Ou quem está com esse espírito de fé Por aquilo que a pessoa está falando Agora você vê Pode botar para nós na tela Por gentileza aí Agora o 2 Timóteo 1, 7 Olha só Porque Deus não nos deu espírito de medo Mas de fortaleza de amor Agora esse espírito de medo aqui A Bíblia diz que não foi Deus que deu Se não foi Deus que deu Me diga quem é que deu Sem medo de errar Vai O diabo Ou seja O espírito de fé Eu recebo Atenção Eu recebo esse espírito de fé Ao ouvir a palavra de Deus O espírito de medo Eu recebo Quando eu começo a olhar Para a situação Eu começo a olhar Para a circunstância Aquilo que está acontecendo Na minha vida E eu começo a falar De acordo com aquilo Que eu estou sentindo Então vamos dizer Que você foi atacado Por uma enfermidade Estou dando um exemplo Você foi atacado Por uma enfermidade Na hora que você foi atacado Para essa enfermidade Se você está com Espírito de fé Você fala O que a palavra de Deus Declara sobre a enfermidade Pastor, isso eu estou Com o espírito de medo Eu começo a falar Aquilo que eu estou o que? Sentindo Eu começo a declarar Com a boca Aquilo que eu estou sentindo Eu começo a dizer Que eu vou morrer Que aquilo ali vai me matar Que aquilo ali vai acabar comigo E aí você vai ver Que as pessoas Na Bíblia Sagrada Tanto esse espírito de fé Quanto esse espírito de medo Você vai ver Que tem bastante Manifestações dela Na Bíblia Sagrada E eu queria começar Mostrando para você Na Bíblia Sagrada Quando uma pessoa Tem o espírito de fé O que que acontece Vamos agora rapidinho Primeiro Samuel Capítulo 17 Deixa eu te mostrar Um pouco sobre o espírito de fé E é esse que você tem que ter Amém? Glória a Deus Exatamente quando o pastor Maico desceu aqui No aeroporto hoje de manhã Eu já comecei Com o espírito de fé Eu já declarei O que a palavra de Deus Diz sobre essa cidade E não posso mudar Minha confissão A minha confissão Tem que ser essa E tem que continuar Primeiro Samuel Capítulo 17 Versículo 45 Quem não conhece Davi E Golias Alguém já conhece? Até criança conhece Mas aqui tem uma coisa interessante A gente sempre fala Da pedrada Que o Davi deu É ou não é verdade? A gente sempre fala Não Que o Davi veio E jogou aquela pedra Acertou na cabeça Do Golias E ele caiu Só que você lembra Que o pastor Maico Está pregando até agora? O que eu estou falando? Criei por isso Vai aí Falei Olha só que interessante Primeiro Samuel 17 Fui falando aqui no abri Mas eu abro Olha o versículo 45 Que diz Davi porém Disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada Com lança Com escudo Porém eu vou a ti Em nome do Senhor dos exércitos Dos exércitos de Israel A quem hoje tem exafrontado Agora o 46 Quer que você leia comigo Hoje mesmo O Senhor te entregará Na minha mão Ferir-te-ei E tirarei a cabeça E os corpos do arraial Dos filisteus Darei hoje mesmo As aves do céu E as bestas da terra E toda a terra Saberá que há Deus Em quem pessoal? Dá uma glória a Deus O Golias pessoal Ele não caiu Por causa da pedrada Ele caiu Por causa do espírito de fé Você não vê o Davi assim Presta atenção O Davi não foi assim No Golias Com aquela A funda que ele estava lá Que era uma espécie de bolhadeira Aquelas cinco pedrinhas Que ele pegou lá no rio Ele não foi caminhando E falando assim Rapaz E se eu errar a pedrada Olha o tamanho desse cara Mas é isso que a gente faz É por isso que a gente não consegue Derrubar certos gigantes Ou certas situações De vez em quando Até a gente tem as atitudes corretas Mas nós não temos a confissão correta Você vê que ele tinha um espírito de fé Que habitava nele E disse Hoje eu vou acabar contigo Eu vou te destruir Hoje você vai cair E eu te pergunto O que aconteceu? Caiu E vai cair na sua vida também Você pode ter certeza Que vai cair Se você começar A ter a confissão correta Você vai ser abençoado Mas de vez em quando Como eu disse Eu vou Faço certas coisas Mas eu vou Ah mas se der errado E se não funcionar Você tem que cuidar Porque eu descobri Na Bíblia Sagrada Que o que mais teve Esse espírito de fé Só podia ser o Deus Todo-Poderoso É mesmo pastor? É Gênesis capítulo 1 Vamos Gênesis 1 Quem está gostando Dá um glória Deus vai abençoar muito você Hoje você sai falando corretamente E você sai daqui abençoado Pastor e se falar errado Ah você vai ver daqui a pouco Eu vou te mostrar o que acontece Gênesis capítulo 1 Eu não sei se você já percebeu Gênesis capítulo 1 A gente fala muito Que Deus disse Haja luz A gente fala muito disso Todo mundo conhece também Haja luz e houve luz Só que eu gosto Sabe de Gênesis capítulo 1 O versículo 3 Que a Bíblia diz Que a terra No versículo 2 A terra era sem forma Vazia Tinha trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Se movia sobre a face das águas Então você vê aqui Novamente uma situação Você viu lá o Davi Com uma situação com Golias E ele venceu com o espírito de fé Cri por isso falei E o Golias caiu Aqui Deus também Está com uma situação difícil Tem trevas Está vazia Está sem forma a terra E como é que Deus vai mudar Toda a situação Através do que? Das palavras E disse Deus Agora essa parte é legal E disse Deus Haja luz E houve luz Agora eu quero que você leia Só o versículo 4 Comigo Só essa primeira parte Vamos lá comigo pessoal E Só isso Está bom E Tudo que você falar Você vai ver Tudo Se você for perceber Se você for perceber Na Bíblia Sagrada Se você for ver Nos próximos versículos Decorrentes a esse Depois Você vai ver Que tudo que Deus vai falando Ele vai acabar o que? Vendo Você também A imagem A semelhança de Deus Quando Davi Ele disse Hoje Hoje mesmo As aves do céu Vão comer o corpo Os corpos dos filhos Pois hoje mesmo Você vai cair por terra O que o Davi falou Ele acabou o que? Vendo Porque o Espírito de fé Faz isso Você crê Você fala E você enxerga Isso é muito importante Isso é muito importante Na sua vida Se você for perceber Tudo que Deus falou A Bíblia diz E viu Deus E viu Deus E viu Deus E você também Vai acabar enxergando Você quer ver Um outro exemplo Fortíssimo Quem já ouviu falar Das muralhas de Jericó A gente pensa Que elas caíram Porque o povo rodeou Ok Rodearam Mas sabe o que aconteceu Antes deles rodearem? Josué Capítulo 6 Versículo 16 É bom hein? Josué C16 Hoje você vai receber Vitamina de fé Essa mensagem É que eu preguei Na televisão Esses dias atrás Alguém chegou a escutar ela? Alguém chegou a escutar? Eu preguei Essa mensagem Na televisão Esses dias atrás Aconteceu tantos sinais Depois dessa mensagem? E vai acontecer hoje É a mesma palavra E o povo aqui É cheio de fé Quem está recebendo O espírito de fé aí? E o de medo Tem que ir embora Tá pessoal? Esse espírito de medo É do demônio Você vai ver daqui a pouco Eu vou te falar Josué 6 16 Diz assim ó E sucedeu que Tocando os sacerdotes A sétima vez a buzina Disse Josué ao povo Gritai Porque o Senhor Vos tem dado esta Cidade Então antes Da muralha cair Eles tiveram que Gritar Falando E eles fizeram isso No mesmo capítulo Você pode ler comigo No versículo 20 E gritou Pois o povo Tocando o sacerdote As buzinas E sucedeu que Ouvindo o povo O sonido da buzina Gritou o povo Com um grande grito E o muro E o muro fez o que Pessoal? Caiu abaixo E o povo subiu A cidade A cada qual Enfrentisse E tomaram a cidade Ou seja Você lembra O que o Josué Falou? Vocês tem que gritar E vocês tem que Falar em voz alta Hoje Gritai Porque o Senhor Vos tem dado esta Lá no 20 Você acabou Enxergando E tomaram A cidade Ou seja Antes das muralhas Caírem Eles precisaram Gritar Eles precisaram Confessar aquilo ali E na hora que eles Confessaram A muralha cai É isso As muralhas Caem através Das nossas palavras As muralhas Caem através Não só da nossa atitude Você não vai enxergar Na Bíblia Sagrada O povo caminhando E gritando Ai meu Deus Essa muralha É complicada de cair Vamos gritar Não Não faça isso Você tem que alinhar O que você fala Com a sua atitude Eles continuavam Caminhando ao redor Da muralha E gritando Ela já caiu Essa cidade Já foi dada Nas nossas mãos E assim que você Tem que rodear Confessando Sobre a sua saúde Confessando Sobre o teu casamento Confessando Sobre a tua vida financeira E assim por diante Se você não fizer isso Não cai Quem lembra da mulher Do fluxo de sangue Eu estou usando Só passagem fácil Para você recordar Ah mas ela tocou E saiu virtude Mas você lembra O que aconteceu com ela Marcos capítulo 5 Vamos lá pessoal Marcos capítulo 5 Pastor senhor Anda na bíblia sagrada Eu acho que eu fiquei Muito perto do pastor Jaime Quem já escutou Pregação do pastor Jaime É aquele Vamos dizer assim Aquela lavada De bíblia sagrada A gente toma Vai pra cá Vai pra lá Glória a Deus E olha que eu não era muito assim Mas eu fiquei bastante tempo Junto com o pastor Jaime Eu fiquei 4 anos Ali na sede 4 anos Entre vindas e vindas Porque o pastor Michael era pastor Eu fui pastor lá Do estado Rio Grande do Sul Então pastor no estado Rio Grande do Sul Eu fui pastor da sede regional Lá de Mauá E ali teve um avivamento gigante Cresceu muito E aí eu vim pra São Paulo E fiquei ali junto com o pastor Jaime E glória a Deus Estamos aqui agora em Mato Grosso do Sul Campo Grande Solo abençoado Marcos 5 Você viu que a minha confissão Não é de derrota Você viu? Quem já notou isso? Você não vai conseguir Tirar da minha boca A confissão de derrota Eu não recebi espírito de medo Eu recebi espírito de fé Esse espírito Ele habita na minha vida Espírito de fé E não de derrota Olha só Marcos capítulo 5 Agora pessoal Versículo 28 Vamos lá Porque dizia Olha só Vamos ler o 27 né E ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou na sua vestimenta Mas olha o que ela fala Porque ela dizia Se tão somente Eu tocar nas suas vestes O que aconteceu? Sararei E logo se lhe secou A fonte do seu sangue E sentiu já o seu corpo Estar curado daquele mal Agora olha que bonito E logo Jesus Conhecendo que virtude Saia de ser mesmo Saia virtude Voltou-se para a multidão E disse Quem tocou nas minhas vestes? Quem que é uma revelação Forte da palavra? Quando você escuta uma palavra Você recebe o espírito de fé Você recebeu aquela palavra E você começa a confessar aquela palavra Nem Jesus consegue segurar o poder É descarregado sobre você Não sei se você notou Mas Jesus ele chegou a dizer Alguém me tocou Ele não conseguiu segurar a virtude Ele não conseguiu segurar o poder A palavra virtude no grego original é dinamitos Dinamitos é explosão Pá! Explodiu Quando ela começou a confessar Ela foi confessando Confessando Eu vou tocar Eu estou curado Eu vou tocar Eu estou curado Quando ela tocou em Jesus O milagre aconteceu Mas por quê? Porque o espírito de fé Ele fala aquilo que crê E recebe E o que me chama bastante atenção Que essa mulher aqui Não era batizada nas águas É ou não é? Ela era batizada nas águas? Não Ela era cheia de espírito santo Ela foi orando em língua estranha Para tocar em Jesus Lá 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 Não Ela foi só confessando com a boca o que ela cria E quando ela tocou A virtude automaticamente saiu E Jesus fez assim Caramba, saiu de mim uma virtude? Isso Nem Jesus segura Quando a sua confissão é correta De acordo com a sua atitude Cri Por isso falei Nós também cremos Também por isso falamos Pastor, ok Entendi claramente E o senhor vai falar agora para nós Do espírito de medo? Vou Porque de repente Muitos de nós aqui Estamos sofrendo Por causa desse espírito de medo Que bate na gente E daqui a pouco A gente acaba também falando Só que o espírito de fé Vem através da palavra Que nós ouvimos E o espírito de medo Ele vem pelos cinco sentidos E eu vou te mostrar agora O primeiro exemplo Que eu quero te dar Do espírito de medo Que não foi Deus Que nos deu o espírito de medo Está sabe em quem pessoal? O faraó no Egito Se você for abrir em êxodo agora Abre em êxodo capítulo 1 E eu já vou fazer a oração do milagre Êxodo capítulo 1 Aleluia Êxodo capítulo 1 Vai êxodo Está difícil de aparecer aqui Vamos lá Êxodo capítulo 1 E agora eu vou te mostrar isso aqui Deu para entender o espírito de fé pessoal? Agora eu vou explicar para você aqui O espírito esse do temor Do medo Do respeito Que também fala E você consegue diagnosticar A pessoa que tem isso Você já conviveu com pessoa negativa Pessimista para baixo Que fala besteira com a boca? Quem já conviveu? Tudo é ruim É difícil A pessoa até parece Aquele desenho animado da televisão Ó céus Ó vida Ó céus Ó vida Se está calor Ai está calor Se está frio Ai meu Deus Vou morrer de frio Você vê que até a confissão Do brasileiro Muitas vezes Me perdoe falar É uma confissão já negativa A pessoa não fala assim Eu vou viver de comer Não Não vou viver de fome A pessoa assim Eu vou morrer de fome Já escritou? Até isso a pessoa fala Nossa eu vou Estou morrendo de fome Por que a pessoa não fala Estou vivendo de fome? Já para eu pensar nisso? As pessoas não falam isso Nossa eu estou morrendo de fome Então morre Não a pessoa está confessando É isso que eu estou mostrando a você Você precisa entender isso Que até muitas vezes Na nossa Na nossa criação Desde novos Sabe Você pergunta para certas pessoas E aí como é que está vizinho? Levando Levando Quando você fala levando O capeta coloca mais uns 5, 6 quilos Nas suas costas É levando E aí como é que está agora? Levando mais Para irmão Não De vez em que a gente está risada Mas é Confissão errada Estou falando você irmão Deus não olhou lá Para a terra sem forma e vazia E disse assim Caramba Essa terra está sem forma e vazia Ele falou isso E ele falou assim Além de estar sem forma e vazia Ainda tem treva sobre ela Caramba Isso não tem jeito Ele falou isso? Não Ele falou com o espírito de fé Haja luz E ele viu o que ele falou Você também vai ver Existe poder nas nossas palavras Daqui a pouco eu vou te dar um versículo Que é chavão Desse texto aqui Dessa pregação Mas vamos ver aqui o espírito de medo Olha só que coisa interessante Diz assim no versículo 8 Ex do 1 versículo 8 Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito Que não conhecera José O qual disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel É muito mais poderoso do que nós Eia Usamos sabiamente para com ele Para que não se multiplique Atenção Não se multiplique E aconteça que vindo a guerra Ele também se ajunte com os nossos inimigos Peleje contra nós Grito o que está escrito aí E suba Mais alto Suba Então eu te pergunto Você me responde O faró estava com o que? Está com o que? Com medo Com medo Que o povo de Israel Continuasse crescendo E daqui a pouco Eles se mancomunassem Com os egípcios Que estavam desgostosos Lá no Egito E outras raças Que também estavam lá E eles se juntassem todos E o que que falou no final ali? E suba da terra Em outras palavras Que eles realizem o êxodo Que eles saiam Que eles sejam libertos O que que aconteceu? Fala para mim o que aconteceu? Exatamente como ele Falou Exatamente como ele falou E vou usar para você Exatamente a palavra Que ele falou aqui Então daqui a pouco Eles vão pelejar Vai ter guerra E eles vão subir da terra Se você for um pouco Para frente em êxodo 12, 37 e 38 É lá onde o povo sai Olha só Êxodo 12 O versículo 37 Isso Como eu gosto desse barulho irmão Parece sinfonia para mim Barulho de Bíblia Quem gosta desse barulho? A gente está começando a perder Um pouco esse barulho O pessoal está com muito celular Agora Nada contra Nada contra Pode usar o celular Mas nada melhor Do que a velha folha Da Bíblia Sagrada É bom né irmão? Glória a Deus Exodo 12 Versículo 37 Olha o que diz Assim partiram os filhos de Israel De Hermesés Para Sucote Coisa de 600 mil de pé Somente varões Sem contar os meninos Agora olha a palavra Que o faró tinha dito 38 E o que? Mais alto Subiu Também com eles Uma mistura de gente E ovelhas E vacas E uma grande multidão De gatos Subiu Ou não subiu? Subiu Como ele falou Cuidado com esse negócio De medo Cuidado irmão Quando o espírito de medo Está em você Você começa a falar E assim como aconteceu Com o espírito de fé Tudo que as pessoas falavam Por fé acontecia O que você falar Por medo vai Ai pastor Não fala isso Tem que falar Que de vez em quando A gente acaba Experimentando O diabo Que a gente está falando Então o diabo Ele vai apertando A pessoa Apertando a pessoa Apertando a pessoa Até a pessoa Confessar a derrota Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem já emitiu Quem sabe Por algum dia Recibo Quem já emitiu O recibo Você já emitiu O recibo O que significa O recibo Quando você emite O recibo Você faz o que Recebido Não funciona assim Você assinou o recibo Então recebido A tua boca É uma emissão É uma emissão É uma emissão de recibo O que você fala Você está dizendo para Deus Com espírito de fé Recebo Quando você Fala qualquer coisa Por medo Você está falando Para o diabo Recebo Então se você Confessar a dor Confessar A sabe O que você está vendo Se você confessar O que você está sentindo Ou até o que os outros Estão falando Você vê claramente Que você está emitindo Com a boca O que eu falei Um recibo Você está emitindo Um recibo Dizendo Recebi Não receba Não confesse O que você sente Confesse o que a Bíblia diz Sempre Ah pastor Isso é fanatismo Não Isso é Bíblia Eu estou te provando Até agora Que o faraó Acabou experimentando E vendo O que ele falou Se você for ver O grande Jó Abra em Jó Jó antes dos salmos Esse aqui também Foi terrível O Jó tinha um problema Com ele Ele tinha um espírito De que? Medo Jó tinha um espírito De medo Jó capítulo 1 Pastor o senhor Está suando Normal pessoal Fica tranquilo E o pastor Michael Sua Sua mesmo E gosto E a esposa Do pastor Michael Você vai gostar Ela é nutricionista As irmãs fizeram assim É Dona Catiana É nutricionista E eu gosto De exercício Jó capítulo 1 Pessoal Mas deixa pra lá A gente vai se conhecendo Tá pessoal Não A vontade de sentar Aqui Fazer um bate-papo Agora A gente está na hora Da pregação Jó capítulo 1 Pessoal O versículo 6 Diz assim Jó 5 Desculpa Jó capítulo 1 Versículo 5 E sucedeu Sucedeu pois Que tendo decorrido O turno de dias De seus banquetes Enviava Jó E o santificava E levantava de madrugada E oferecia holocaustos Segundo o número De todos eles Agora você lê comigo Por quê? Dizia Jó Vai que meus filhos Fizeram uma coisa errada E aconteça uma coisa com eles Todo dia Ele acordava bem cedo De madrugada E dizia assim Já vou oferecer um sacrifício Porque vai que eles Fizeram uma coisa errada E eu tenho medo Que alguma coisa Aconteça Vai que acontece Alguma coisa com eles E todo dia A Bíblia diz Que isso começou A se tornar uma coisa rotineira Continuava Ele falava 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 Só indireto No outro dia de manhã Estava lá o Jó Amor O que você vai fazer? A esposa Eu acho que ela não chamava assim A esposa do Jó Eu não chamava ele assim Eu acho que eles deviam Já ter um pedi antes Depois Quem conhece a esposa do Jó Na Bíblia Sagrada Mas é matéria Para outro dia Mas enfim Ela dizia assim O que você vai fazer agora Jó? Eu vou lá fazer um sacrifício Em prol dos meus filhos Mas por que em prol dos filhos? Vai que eles pecaram E acontece Porventura Eles fizeram alguma coisa errada Vamos ver No mesmo capítulo pessoal Capítulo 1 Lê comigo o versículo 19 E eis No mesmo capítulo 1 Não é 19 Eis que um grande vento Sobreveio Além do deserto E deu nos quatro cantos Da casa A qual caiu Sobre os jovens E o que pessoal? E morreram E só eu escapei Para trazer o que? A nova Ele viu Ou não viu O que ele falou? Viu Literalmente Irmão A casa Caiu Quando você fala Besteira com a boca A casa cai Irmão O vento do demônio vem Quem já chamou Cachorro aí? É assim que você faz Com o demônio Quando você confessa Derrota Ah esse meu filho Não tem jeito Ainda os traficantes Estão aliciando ele Ainda ele vai tomar Um tiro na cara Não fala isso Você tem que declarar O meu filho Ele é convertido Ele é salvo Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Você tem que confessar Deus faz com que o solitário Habite em família Hoje eu estou sozinho Na igreja Mas toda a minha casa Vai estar na casa do Senhor Você tem que confessar Meu irmão A Bíblia Não fica com esse medinho Ai vai que Ele fez uma coisa errada Ai será que o meu esposo Não está me traindo Não está me traindo Não amor Não estou te traindo Tu está me traindo Está me traindo Daqui uns dias assim Te traí Falou tanto Não faz isso Você viu que o faraó Começou a confessar A derrota Confessar a derrota E dizer Esse povo ainda vai subir Esse povo ainda vai Subir E o que aconteceu Subiram O Jó Ainda vai acontecer Uma coisa com meus filhos Ainda vai acontecer Uma coisa com meus filhos E aconteceu Esse eu não vou pregar Eu só senti no coração Não está no meu esboço Mas quem lembra Daquela mulher Que só tinha mais um pouquinho De farinha E um pouquinho de azeite Quem lembra dela Você lembra o que ela falou Ela falou assim Ai profeta Deixa eu falar Com o Senhor Água até tenho Para dar para o Senhor Mas Esse pequeno pão Que o Senhor quer Não posso Porque eu só tenho Mais um pouquinho De farinha para mim Meu filho Nós vamos comer E nós vamos o que Você lembra que ela falou isso Só cuida Ai o profeta disse Não mulher Pai de besteira Faz lá o que eu estou te mandando Primeiro para a obra Vai lá Ela fez primeiro para a obra E tal E a Bíblia diz E a Bíblia diz que eles Conseguiram comer Por muitos Dias Só que ela falou o que Nós vamos comer E o que O que aconteceu com o filho dela Depois que ele comeu Morreu E ela matou o filho dela Com a boca Não faz isso Não pastor A Bíblia São palavras ao ar Que eu falo Não Nenhuma palavra ao ar Você não fala ao ar Você tem que entender Que de toda palavra ociosa Disse Jesus Nós vamos dar conta Você sabe o que é uma palavra ociosa? Quem sabe o que é ócio Ou ocioso É quando você fala sem Pensar Ah pastor Eu falei sem pensar Cuidado Porque quando você fala sem pensar Você fala verdadeiramente O que está dentro de você Então você viu aqui Eu já dei o exemplo Claramente aqui do Jó Do faraó E o último exemplo Que eu vou dar para você Números 14 E nós já vamos orar Números 14 Vamos orar pessoal Ou não vamos? E vamos confessar o que Com a nossa boca? Aquilo que você quer enxergar Fale com a sua boca O que você quer ver Ai pastor Eu estou com uma dor Que vai me matar Ah isso que você quer ver Cuidado não Tudo que você fala Você vai acabar vendo Números 14 Você conhece Quem é que lembra Dos 12 espias Que foram espiar A terra de Canaã Aí eles foram lá Espiar a terra de Canaã Voltaram com o relatório Quando eles chegaram Com o relatório O que aconteceu? O pessoal começou A infamar a terra Não Essa terra É uma terra Que engole homens Nós somos gafanhotos A gente vai morrer E em números 14 Eles falaram o seguinte Números 14 Eles são gigantes E começaram a falar Um monte de besteira E Deus foi escutando Deus ele fica assim no céu Fica Eu vou te provar Quem já foi escutando assim Bastante coisa A pessoa falando Só besteira Bobrinha 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 E você está assim Daqui a pouco você faz o que? Fala para mim o que você faz Você faz o que? Quem falou história? Explode Fala bem alto irmão Fala Explode Daqui a pouco você faz assim Chega E foi o que Deus fez Eles começaram a falar Que ia morrer Que ia morrer Que ia morrer Que ia morrer E em números 14 Versículo 27 Deus explode Como o irmão falou O irmão me ajudou a pregar 27 ele diz assim Até quando Mesmo capítulo Só o versículo 27 Até quando sofrerei Essa má congregação Que murmura contra mim Atenção Tenho ouvido As murmurações Dos filhos de Israel Que murmuram contra mim Diga-lhes Moisés Vai lá e diz para eles O que Deus O que o Senhor quer que eu passe para eles Atenção Assim como eu vivo Diz o Senhor Atenção Que como Falastes aos meus ouvidos Assim farei a voz Volta um pouquinho de novo Na tela aí Da Atena Da Atena Você assiste da Atena ou não? Põe na tela da Atena Assim como eu vivo Diz o Senhor Agora essa parte que é bacana Ele tem como sublinhar lá ou não? Sublinha será ou não? Como falastes aos meus ouvidos Assim farei a voz De novo Assim como falastes aos meus ouvidos Assim farei a voz Quer que eu traduzo para você? Deus falou assim ó Eu queria dar para vocês Canaã Eu queria que vocês vencessem Todos os gigantes Eu ia ser com vocês Mas vocês começaram a falar Que vão morrer Vão morrer Vão morrer Aí Deus estourou e falou assim ó Então vai lá e fala para eles o seguinte Moisés Vão morrer Vão morrer? Não porque eu quero Vão morrer porque estão falando que vão morrer Assim como falastes aos meus ouvidos Assim farei a voz outros Deu para entender isso aqui ou não? Te pergunto Você me responde Você é uma pessoa inteligente Deus queria fazer isso? Mas eles estavam o que? Eles estavam com o espírito de medo Que não foi Deus que deu Foi os cinco sentidos deles Eles olharam para os gigantes Olharam para o pessoal E começaram então a comparar A força deles com a força do inimigo Só que eles esqueceram de quem? De Deus Como a gente esquece de vez em quando A gente começa a olhar para o exame Começa a olhar para o familiar dentro de casa Começa a olhar para a situação financeira E a gente começa a falar um monte de besteira E na hora que a gente começa a falar besteira Olha como é que Deus fica Daqui a pouco Deus o que? Pode estar Então vai acontecer isso aí que você está falando Vai morrer mesmo Não é o que eu quero É isso que Deus falou Não é o que eu quero Mas quem está dominando você Não é o espírito de fé É o espírito de medo Então você tem que cuidar Porque a nossa boca Ela é tremendamente poderosa Deixa eu fazer uma pergunta para você Você acha que a morte e a vida Estão em Deus ou estão em nós? Está em nós Hã? Você sabia que eu não perguntei isso Lá na sede em São Paulo No culto? Muita gente se dividiu Não! A morte e a vida O poder da morte e da vida Está na mão de Deus Não está não Abra em Provérbios 18 Agora sei uma coisa Vamos ver onde está O poder da morte e da vida? Aleluia Tem uma irmã que está viva Aleluia Cadê o pessoal que está vivo aí? Dá uma aleluia aí irmão Vocês estão me olhando com uma cara Assim parece um ET em cima do altar? É um ET que está aqui irmão? E olha que o pastor O Mike está chegando hoje Eu estou menos agitado Por que você deu risada? E olha que eu estou de boa hoje irmão Estou tranquilo irmão Voei aí Quase duas horas de voo Saí lá de Mauá Lá às três horas da manhã Eu estou bem tranquilo Eu estou meio baqueado hoje Você vai me pegar um dia que eu estou bem É o poder de Deus Aleluia Provérbios 18 Versículo 21 E vamos encerrando já já Olha só A morte e a vida Estão em Deus Não Vamos A morte e a vida estão onde? Poder da língua E aquele que a ama Comerá do seu? Sem Trocar a Bíblia Sem aumentar ou tirar nada Troque a palavra Comerá por experimentará Pode ser? Vamos trocar? Então vamos lá A morte e a vida estão no poder da língua E aquele que a ama? Experimentará Experimentará do seu? Você vai experimentar de tudo o que você fala na sua vida De tudo o que você falar você vai experimentar O que você está vivendo hoje É fruto do que você falou ontem E o que vai acontecer na sua vida daqui pra frente É fruto do que você começar a falar a partir de hoje Então eu te pergunto O que você quer experimentar? Você quer experimentar a vida ou a morte? Agora eu te pergunto O que está saindo da boca? Eu quero a vida Mas eu falo morte Eu quero a saúde Mas eu vivo falando que eu estou o que? Eu quero prosperar Mas eu vivo falando da crise Eu quero que a minha família se converta Mas eu vivo falando dessa praga do meu marido Não tem como Não vai, não vai, não vai, não vai Está na Bíblia A morte e a vida estão no poder da língua E você vai acabar experimentando o fruto Do que você falou Então você joga pra fora Com a boca E lembra o que Deus falou? E Deus disse Haja luz e... Houve luz e... Viu? Você vai ver de tudo o que você falar Tudo Meu Deus pastor Me assustei agora Tudo, tudo Então você a partir de hoje Tem que começar a vigiar mais Com o que sai da sua boca Pastor como é que eu faço pra ter o espírito de fé? Tem que escutar muita pregação Eu gosto de pregar Você gosta de ouvir Então está feito o negócio Eu vou pregar Você vai escutar E você vai falar corretamente E vai receber grandes bênçãos Quem crer dá uma glória a Deus Aplauda bem forte ao Senhor Vamos orar Pode se colocar em pé Dá um aleluia aí Primeira oração que nós vamos fazer hoje Deus me perdoa das abobrinhas que eu falei Primeira oração né Deus me perdoa que eu falei cada besteira essa semana Que está difícil, está complicado Você sabe que Aqui nesse lugar Graças a Deus Eu fui bem recepcionado Mas tem alguns lugares que eu passei Até como pastor O pessoal me recepcionaram assim Numa igreja que eu cheguei Né Estiver assistindo em qualquer parte do Brasil Aí de repente até sabe onde é Eu cheguei assim ó Olha o senhor veio assumir aqui a igreja Falei sim Aqui é difícil Aqui é um cemitério de pastor Recepção né Sabe como é que eu falei Eu peguei e apertei a mão dele assim ó Ô tudo bem capeta Falei Tu acha que eu não falo mano Eu falei Esse aqui é um cemitério de pastor A bíblia sagrada ela diz Ainda que esteja morto viverá Aí o cara falou assim ó O capeta não O capeta sempre tem atento umas 3 ou 4 vezes Aí o segundo cara falou assim ó Tu não está entendendo Aqui O auxiliar do pastor Aí falou assim ó Aqui é uma pedreira Eu falei assim Não é tu que não está entendendo A palavra de Deus É um martelo que esmiúça a pedra Ele fez assim ó Então era o espírito de fé Contra o espírito de quem? De temor De medo De respeito pelas coisas do inimigo Não pode Pois nessa igreja houve um avivamento Que a gente teve que quebrar a parede da igreja E fazer mais igreja Pois eu vou te falar Minha irmãzinha Minha irmãzinha Você vai receber o que você fala E você viu que eu falei um negócio forte Quando você confessa corretamente Nem Jesus consegue segurar o poder Saiu ou não saiu virtude dele? E ele queria que saísse? Não Ele não queria que saísse Tocou de um jeito nele Que ele disse Caramba Saiu de mim Que poder Conseguiu extrair Fala bem alto comigo Fé Fé Extrai poder Diga fé Extrai poder Você vai extrair o poder suficiente para vencer Creia nisso Mas você tem que falar corretamente Amém? Eu queria pregar mais Mas depois a gente prega mais aí Porque a gente tem a Santa Ceia também Em nome de Jesus Agora levante as mãos aos céus Feche os teus olhos Eu quero orar por você agora Pai Obrigado Obrigado a Deus Por essa mensagem Por essa palavra E essa pessoa agora Está orando junto comigo Dizendo Senhor Me perdoa As besteiras que eu falei Essa semana Esses últimos dias Eu não vigiei no que eu disse Eu não vigiei no que eu falei E alguém está orando comigo Agora dizendo Deus Eu estou acabando Acabei experimentando O que eu disse Mas a partir de hoje Eu vou profetizar A vitória A partir de hoje Eu vou chegar diante Do fale dos ossos secos E eu vou dizer Ossos secos Ouçam a palavra de Deus E aí você vai começar A notar que vai ter um ruído Você vai notar Que vai ter um rebuliço Você vai começar a notar Que vai ter cada osso No seu osso E aquilo que estava morto Vai viver Pois eu profetizo Aqui nesse lugar Agora a cura divina Eu profetizo Agora aqui nesse lugar A saúde Eu profetizo Agora Pai Prosperidade Que se abram As portas Eu quero ver esse povo Com toda a sua casa Nessa igreja Convertida Batizada nas águas Cheia do Espírito Santo Irmão É você a sua casa Não falte atrás Não falte atrás Irmãozinha Não falte atrás Irmãozinho Creia Creia Deus é poderoso Deus é magnífico Deus é tremendo Deus quer fazer uma obra Maravilhosa Na sua vida Aleluia Isso Dá um glória a Deus Aí irmão Dá um aleluia Isso Levanta a sua voz Agora E declare que Deus é poderosíssimo Deus é maravilhoso Aleluia E agora Eu quero que você Declare sobre você Declare sobre você Aquilo que você Quer enxergar Fala O que você quer enxergar Na tua vida financeira O que você quer enxergar Meu irmão Na sua saúde No seu casamento O que você quer enxergar No seu ministério O que você quer enxergar Fala 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 Abre a boca Abre a boca E declara Porque Deus Ele quer honrar você Deus Ele quer abençoar você Meu irmão Oh glória Oh aleluia Oh louvado Seja o nome do Senhor Deus poderoso Deus magnífico Deus de milagres Isso Levanta a mão pro céu E comece a dizer A sobrenatural Venha sobre mim agora Sobrenatural O incomum Os sinais As maravilhas Os prodígios O Senhor é poderoso Aleluia Glória 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 Unção poderosa De Deus Unção poderosa De Deus Aquela unção Que despedaça Todo o jugo Das trevas E você diga Em voz alta Comigo Jesus Muito obrigado Amém Coloca a mão No seu coração Agora vou fazer Uma oração De cura Hoje é dia de santa Ceia Eu sei Mas eu vou fazer Uma oração De cura divina Agora Eu já vou Abrir a caixa De ferramenta Já no primeiro dia E eu vou Despejar Sobre o demônio Agora em nome De Jesus Ele vai cair Por terra Eu não sei Qual é a sua Situação física Mas se prepare Agora que você Vai receber A cura Pai Eu me levanto Contra essa situação Do inferno Agora Contra essa obra Do diabo E eu digo Agora vai embora Pressão alta Vai embora Pressão baixa Vai embora Dor de cabeça Pressão na nuca Eu te repreendo Agora em nome De Jesus Isibélica Apareceu na perna Úlcera varicosa Maldita Ou gastrite Gastrite crônica Desapareça Em nome de Jesus Dor no maxilar Dor no dente Essa pessoa Chegou a fazer Até tratamento De canal Mas continua Com dor Vai embora Vai embora Agora Esse sobressalto No peito Essa dor No peito Essa dor De cabeça Essa dor Na perna Vai embora Sai Sai agora Sai daí Tendinite Sai daí Tendinite Em nome de Jesus O bursite Nesse ombro Desapareça Você não pode Mais ficar Eu estou te repreendendo Agora Eu estou dizendo Ao câncer A metástase Do câncer Vai embora Acabou o teu domínio Sai agora Em nome de Jesus Oh Limpos Oh Em nome de Jesus Vai embora Atrofia ventricular Desapareça Pissuríase Esse vitíligo Que está aumentando No corpo Vai embora Sai daí Astigmatismo Miopia Presmiopia Catarata Sai Sai daí Artrite Sai daí Artrose Sai daí Artrite Pneumatoide Vai embora E essa pessoa Já faz dias Que está com uma disfunção Nas glândulas Da tireoide Essa pessoa Engorda E emagrece Parece uma sanfona Pois eu digo agora Demônio Sai daí Em nome de Jesus Eu te repreendo Você pode bater em tirada Sai Da tireoide Dessa senhora Em nome de Jesus Caroços Miomas Cistos Quistos Verrugas Saiam agora Eu ordeno Desapareçam Vão embora Assim como Jesus Assim como Jesus Me ensinou a fazer Eu faço agora E eu digo maldição E eu digo maldição Sai Irmão Jesus Jesus está aqui Quem crê que Jesus está aqui Irmão Você acredita que Jesus está aqui Eu acredito Onde duas ou mais pessoas Estivessem reunidas No nome dele Estaria E agora você cura O seu corpo Através da sua boca Você cura o seu corpo Através da sua boca Você cura o seu corpo Através da sua boca Isso Derrama a saúde Derrama a saúde Derrama a saúde Sobre o teu corpo Aleluia E você que crê Diga amém Jesus E aplauda o mais forte Que você pode Ao Deus Todo-Poderoso Bem forte Para a glória de Deus Amém Em nome de Jesus Agora eu vou pegar Alguns testemunhos Rapidinho Amém pessoal Mas Não fica com vergonha De dar o testemunho Pode continuar em pé Crendo assim Pastor Eu vou continuar crendo aqui Em nome de Jesus Na minha cura divina Tá Em nome de Jesus Pastor Saiu dor de cabeça Dor na perna Dor no braço Eu quero contar Para a glória de Deus Que você conte Para a glória de Deus Agora Cadê a primeira pessoa Que saiu qualquer tipo de dor Conta Já tem irmão aqui Levanta sua mão aí Pode levantar Já tem irmão aqui Não tenha vergonha Tudo é para a glória de quem pessoal Tudo é para a glória de quem Então eu vou pegando devagarinho Por que eu quero que você fique em pé Não é por causa de imagem De televisão Nem nada É porque você crê Que Deus está aqui E nós vamos honrar Ele agora Vai dar uma chuva de benção E eu deixo fazer um pedido já Você que tinha qualquer tipo de caroço Já começa a passar a mão Porque agora está esfarelando Porque a Bíblia diz Em 1 João 3,8 A parte C do versículo Ela diz Jesus se manifestou Para esfarelar as obras do diabo Eu creio que está esfarelando Seu nome meu irmão querido Meu nome é Ayres O que aconteceu seu Ayres? Dor no ombro Dor no ombro Não podia levantar o braço assim Levanta querido Em nome de Jesus Na hora que o pastor Maikorou sobre Bursite O senhor tomou posse Tomei posse Levanta a mão de novo Glória a Deus O senhor está sarado Em nome de Jesus Amém Depois nós vamos aplaudir Todo mundo junto A senhora querida Como é que é seu nome? Luísa Dona Luísa O que aconteceu querida? Eu estava sentindo Faz dias que eu estava sentindo Uma dor no nervo ciático E dói até a perna Aí estava doendo Tinha algum movimento Que a senhora não conseguia fazer? Praticamente Pastor Até para sentar Estava difícil Até para sentar Sim Senta mulher de Deus Senta aí Levanta mulher de Deus Senta mulher de Deus Levanta Fez o teste aí? Não sinto mais nada Acabou Glória a Deus Acabou Eu creio Daqui a pouco a gente vai aplaudir Todo mundo junto Seu nome é irmã querida? É Cleide O que aconteceu dona Cleide? É que eu caí Muito tempo Foi em dezembro Eu estava com um problema no joelho Já fiz outra ação Tudo e nunca deu nada Aí o médico falou Na última vez que eu fui no mérito Estava tomando os remédios Muito forte Falei para o meu esposo Vou parar de tomar esse remédio Aquela dor sempre doía Meu joelho E linchava E ontem eu fui de ônibus Com ele Para me levantar Eu tinha que levantar a perna E a senhora caminhava com dificuldade? É dificuldade É o seu marido aí do lado? É meu esposo E ela estava com dificuldade querido? Sim Muita 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 Como é que a senhora chegou aqui na igreja hoje caminhando irmã? Como é que a senhora chegou? Eu cheguei me arrastando assim Se arrastando Então agora caminha na passarela Vai Vai que nem a Zelle Bint Isso Vai Desfila na passarela de Jesus Aplauda Jesus de Nazaré Pô a gente vai aplaudir mais também Quem mais? Não tem que ficar em vergonha não Quem mais? A irmã aqui na frente Ah já vou pegar lá Já pego a senhora tá querida Já pego aqui também Isso O que aconteceu minha irmã? Olha eu estava Já faz mais de um mês Que eu tive um Tocicó assim no braço No braço querida Que doía muito Eu não estava aguentando fazer nada E tomando remédio Tomando remédio Passando óleo ungido E agora na hora da oração Eu senti um fogo aí Eu vim no caminho Eu falei Mas essa dor não passa Eu mexia com o braço E agora? Vai estar estourando Passou? Aí passou pra tudo O joelho doendo também E agora graças a Deus Saiu Glória a Deus Eu creio Aqui na frente Seu nome irmã? Acabou 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 O que que a senhora? É mesmo? E a senhora palpava A senhora sentia Eu já olhei Estava vermelho Eu vi a senhora botando a mão por dentro Que assim é? Eu já olhei Mas não tem mais nada Acabou irmão Aplauda Jesus Eu estava com medo Porque estava Não medo não Então eu estava Acabou Amém Acabou Aplauda Jesus Está feliz a irmã aqui Começou pequenininho Uma mancha branca e vermelha em roda E foi crescendo Só que eu passava o óleo ungido E determinava E a senhora sentia como se fosse um caroço E agora E sempre aquela mancha vermelha que enroda E agora acabou Amém Amém Não pode ficar tranquilo que a gente acredita Ela me acusou Amém Aplauda Jesus de Nazaré Que bonito Jesus é bom Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia 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 Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória Jesus Jesus aplauda bem forte ao Senhor glória a Deus pode sentar um pouquinho em nome de Jesus meu Brasil meu Brasil abre o lar do peito e deixa a luz raiar meu Brasil meu Brasil o evangelho de Jesus te quer salvar meu Brasil meu Brasil abre o lar do peito e deixa a luz raiar meu Brasil meu Brasil o evangelho de Jesus te quer salvar